Olá, como vai? Não sei, não posso dizer. Hoje eu descobri que eu não sou eu. Então, quem é você? Eu sou o meu irmão. E tem grilo? Claro que tem, o meu irmão é filho único. Por isso não, por isso não. Minha irmã é filha única e é duas irmãs. Como assim? É minha irmã e irmã de caridade. Está gostando do livro? O pedaço que eu comi está ótimo. Bebeza. E, que tal? Gostei mais do filme. Mas ela é boa para burro. Ela é boa para burro. Ela aqui. Aquela mula que dá para ir lá. Garçom! Salta uma cerveja. Pronto, a cerveja está saltada. O senhor vai desculpar, mas eu gosto de cerveja em lata. Soltou uma cerveja em lata. Cerveja em lata. Que tal? Está bom? Está com o meu gosto. Quente e choca. Choca, choca, choca. Fica perto da mamãe. Fica perto da mamãe. Mas, esse pintinho é chato. O pintinho que eu tenho lá em casa, esse é bem bocado, quietinho. Não dá um pio. Vai que dá. Dá-lhe. Dá-lhe. Vai, vai. Não amolece. Não amolece. Não amolece. Vai, vai, vai. Conseguiu. Conseguiu. Conseguiu o quê? O ponteiro de segundo passou para primeiro. Escuta só o meu. Escuta só o meu. Está aqui. Está aqui. Está. Ué. Seu relógio só faz está aqui? É, ele foi analista e tirou todos os títulos. Esse relógio é estrangeiro. Como você sabe? Pelo sotaque. Bom, eu vou andando que eu tenho que passar no correio. Espera aí. Essa carta não tem nada? É assim mesmo. Está lá escrito? É assim mesmo. Resposta de carta anônima. Está aqui. Perfeito. Eu também preciso ir. Hoje, quinta-feira, é o dia da loteria esportiva. O último dia. E daí? Preciso preencher o meu volante. O amigo gosta de loteria esportiva? Adoro. Toda semana eu como mais de 100 talões. É. Eu já prefiro o bolão. Eu já prefiro o bolão. Faz favor. O amigo gosta de bolão? Gosto. Quer entrar no bolão? Quero. Perfeito. E aí? PORQUE strike. E aí?